Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez e como sempre digo, nós fazemos e nós mostramos. O nosso resultado está aqui nessas entrevistas que nós realizamos e talvez a próxima entrevista seja a sua aqui. Eu tenho a honra de trazer para cá o segundo lugar do TJ Piauí, o concurso que aconteceu agora há pouco e vamos falar um pouco, claro, da história dessa nossa aluna, Lana Almeida, aprovada em um concurso que todo mundo disse que foi um dos mais difíceis de 2022 e, claro, quero saber um pouco da opinião dela. Seja muito bem-vinda, Lana, como é que você está? Olá, obrigado, professor. É um prazer estar aqui conversando com você, passando um pouco da minha experiência para quem está nos ouvindo. Quando eu estava nessa trajetória de estudo, eu nunca imaginei que estaria aqui um dia, porque eu vi muitos vídeos no seu canal e me inspiraram bastante, foi um sopro nos momentos que eu estava mais desanimada, desmotivada, que é uma trajetória difícil essa de estudar para concurso. Mas hoje quem diria eu estou aqui? Você nunca imaginou que um dia você estaria aqui conversando comigo? Não, eu não imaginava, mas assim, eu estava numa rotina muito longa já de estudos e eu estava, de certa forma, confiante que eu conseguiria aprovação. Eu estava, às vezes, pensando. Se eu passar dentro das vagas, eu acho que talvez o professor não queira me chamar para dar uma entrevista. Então, eu tenho que estar preparada, vamos lá ver uns vídeos, como é esse negócio de entrevista. E eu estava confiante, sim. Pela primeira vez, eu estava realmente confiante de que eu conseguiria aprovação dentro das vagas. Então, eu estava já imaginando esse cenário. Por que que você estava confiante? Professor, a minha história é longa. Eu tenho nove anos de formada. Eu já sou servidora efetiva aqui da Prefeitura de Teresina. Eu passei num concurso que teve no ano de 2012. Eu já era servidora nessa época. Eu era auxiliar administrativo da Prefeitura. Eu fiz o meu primeiro concurso aos 18 anos de idade. Quando eu estava no ensino médio, terminando, naquela fase de escolher o curso que você vai prestar o vestibular, eu já tinha na minha mente, eu já dizia para as pessoas próximas que o que eu queria é prestar concurso. Meus pais já são servidores públicos, desde que eu sou adolescente, então eu tinha esse modelo dentro de casa. Eu conheci os dois lados da moeda. Meu pai trabalha no setor privado e trabalha no setor público. Então, eu via que se eu quisesse uma estabilidade, uma remuneração boa, aquela garantia de que todo mês você vai receber seu salário naquela data, o melhor caminho era o concurso público. Então, aos 17 anos, eu já tinha isso na minha mente. Então, eu já tinha afinidade com a psicologia. Claro que adolescente nunca tem 100% de certeza do curso que vai querer fazer, da profissão que vai querer seguir para o resto da vida. Você vê que hoje em dia não é mais assim para o resto da vida. A gente pode mudar de profissão. Então, eu já tinha afinidade com a psicologia e a sorte também é que o curso era só um período. Então, eu pensava, eu quero um curso, que eu estude só um turno e que no outro turno eu consiga estudar para concurso. Se eu passar, eu vou trabalhar num turno só, que é a prefeitura 30 horas aqui de Teresina. Eu vou ter o meu dinheirinho, eu vou começar a construir a minha independência. E aí, eu passei no vestibular de psicologia, tinha 17 anos. O curso começava no segundo semestre, né? Eu fiz a opção de iniciar na turma do segundo semestre. E aí, eu fiz 18 anos em agosto. Assim que eu fiz 18 anos, um mês depois, eu prestei o meu primeiro concurso. Para nível médio, era do Ministério da Fazenda, né? Eu não passei. Eu não sabia que era para estudar para concurso, eu estudei por banca de revista. Oi? Em qual ano você fez esse Ministério da Fazenda? Em 2008. Foi em setembro de 2008, se não me engano. Então, eu jurava que eu ia passar. Porque, poxa, quando eu passei no vestibular, eu passei em três universidades. Passei em terceiro lugar. E eu fiquei naquela, ah, passei no vestibular, vou passar no concurso. A mesma coisa, vestibular, nem depois a gente dá para concurso. E aí, veio, né, a decepção. E aí, até que eu não fui tão mal. Mas também não consegui nada o suficiente para aprovação. Mas aí, eu não desisti. Eu tentei, fiz um segundo concurso. Era do Tribunal Regional Eleitoral, concorri em Saltíssima. O salário era mais de oito mil, se eu não me engano, na época. Também não passei. Eu não sabia nem o que era o mundo dos concursos. Estudava por apostila de banca de revista. E aí, em 2010. Em 2010, eu fiz o terceiro concurso, né? Que era da Prefeitura de Teresina, nível médio. Eu não fiquei dentro das vagas. Eu passei no cadastro de reserva. Mas, no ano seguinte, no início de 2011, eu fui chamada. Fui nomeada. E aí, ocorreu tudo como eu imaginava. Eu fui nomeada, tomei posse, entrei em exercício. Meu local de trabalho era pertinho de casa, dez minutos. E aí, de manhã, eu ia para o trabalho. Encerrava, doze e meia, uma hora. Eu ia correndo para casa, almoçava e ia para a universidade. Fazer o meu curso de psicologia. Foram dois anos nessa rotina. Dois anos. E aí, quando chegou em 2012, faltava um ano para me formar. Me formaria. A colação de grau oficial seria em outubro de 2013, né? Com toda a turma. E aí, naquele ano final do curso, você fica naquela angústia, né? Eu era a única da turma que já tinha um emprego, né? Era efetivo. Mas eu ficava pensando, né? Porque eu via colegas que trabalhavam comigo, de nível médio, que eram formados. E eu pensava, eu quero me formar, mas eu não quero continuar aqui. Eu quero trabalhar na minha área, na profissão. Foi para isso que eu fiz todo esse esforço. Então, eu ficava naquela angústia, né? Porque concurso para a nossa área é difícil, né? Principalmente aqui em Teresina. Não sei, em outros estados, porque eu acompanho muito. Mas quando tem, são poucas vagas. O salário é muito baixo. Agora, geralmente, é de 40 horas. Então, eu pensava aqui comigo, poxa, se tivesse concurso da prefeitura para psicólogo, seria um som, porque prefeitura é 30 horas, não é 40, o salário é bom. E até que, um belo dia, né? Olhando o celular, em julho de 2012, a prefeitura lançou o edital com 30 vagas para psicólogo, exclusivamente o cargo de psicólogo. A remuneração era quase 3 mil na época, porque na assistência social não havia servidores efetivos, né? Psicólogos. Eram todos atletistas. E o Ministério Público estava batendo em cima para a prefeitura fazer concurso. E aí, faltando um ano, eu terminaria o curso em julho de 2013, a população seria em outubro. Um ano, exatamente, faltando para a minha formatura, lançou-se o edital. E eu, lendo aquele edital, meus olhos esvelhavam, poxa, o salário é bom, o cargo horário e tudo, eu vou fazer. Faltando um ano, mas assim, eu já estava só estagiando, já tinha visto toda a teoria da psicologia, estava fazendo três estágios ao mesmo tempo e trabalhava de manhã. E os meus colegas, na época, não, mas não vamos fazer, não. A gente ainda nem terminou nosso curso. Aí vão chamar, a gente não vai conseguir tomar posto, porque a gente não vai ter recebido diploma. Os nossos professores vão fazer, tem gente que está há muitos anos no mercado de trabalho, que tem experiência. E eu lembro que eu falava, gente, nós temos que acreditar em tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente estudou. Eu acho que a gente não pode desistir antes de tentar, porque uma coisa é você ser professor na disciplina, você estudar para dar aula, outra coisa é você estudar para um concurso, que eu só venho descobrir, mesmo na prática, como é estudar para concurso. E aí eu meti a cara mesmo, e eu, assim, não tinha nem tempo para estudar, porque eu estava estagiando, eu estagiava, trabalhava, ia para a supervisão do estágio, era uma loucura a minha vida. Eu saía de casa às seis e meia da manhã, chegava depois de sete horas da noite. Aí a gente chegava super cansada, e eu me coloquei esse objetivo, que eu ia estudar para esse concurso à noite, mesmo estando morta de cansada. E aí eu fiz todo o meu horário direitinho, eu estudava todo dia, de segunda a segunda. No final de semana eu intensificava meus estudos, no sábado e no domingo. E aí eu consegui a aprovação. A prova foi em setembro, se eu não me engano, o resultado saiu em outubro, alguma coisa assim. E aí eu consegui a aprovação. Fiquei em 11º lugar, eram 30 vagas. E, assim, todo mundo ficou chocado. Meu Deus, tu passou? Nossa, nem terminou o curso ainda? Ela concorreu com os nossos professores? E aí veio a preocupação. E agora? Será que eu vou conseguir tomar posse? Falta um ano, vou terminar o meu curso. E eu lembro que a mãe me disse, Lana, minha mãe é servidora da prefeitura, Lana. Eu conheço a prefeitura, eu sei como é. É um ano eleitoral também. Próximo ano, se mudar o prefeito, ele vai primeiro que ele organizar a casa. Ele vai levar um tempo para nomear, você vai ter o tempo para tomar posse. Porque aqui em Terezinha a gente tem 60 dias para tomar posse. 30 dias, né? E a prorrogação de mais 30. E eu lembro que foi isso que me fez não desacreditar, não desistir, porque foi muita luta. Eu tive que acelerar todos os meus estados, tive que correr com o meu TCC. Eu falei com cada um dos meus professores, para eles me ajudarem no estágio, para darem minha nota separada dos colegas. E aí eu consegui. Eu me formei em julho de 2013. Você se formou antes? Me formei antes, antes da turma. Eu participei da colação de grau. Foi a colação de grau estandar. Foi na UESP, na Universidade Estadual, que eu estudava. E, nossa, foi muito forte, porque o coordenador do curso, na época, dizia assim, quando você terminar o seu curso, concluir o TCC, as pessoas colocarem suas notas no sistema, você vai lá na UESP, na sede, e você colar o grau no dia que você quiser. E aí eu tinha um amigo que estava me ajudando muito nessa luta. Ele foi lá na UESP e disse, Lana, eu descobri que a colação de grau estemporânea é a cada 15 dias. Não é você chegar lá e você marcar. A cada 15 dias, eles têm essas datas. E a próxima vai ser amanhã. Era no dia seguinte, por incrível que pareça. E eu tinha, não lembro a data, tinha até o dia 22 de julho, para tomar posse. E aí a segunda data seria dia 29 de julho. Então eu tinha que colocar o grau no dia seguinte, porque senão eu não ia tomar posse. E aí já era meio dia quando ele me disse isso, Lana, amanhã, tu tem que vir agora, paga tua taxa, acelera aí. E aí, com muita ajuda de várias pessoas, de Deus também, eu consegui o coligar no dia seguinte, 8 horas da manhã, recebi meu diploma em menos de uma semana, tomei posse, e foi muita luta, porque eles não queriam aceitar a minha declaração do Conselho de Psicologia, queria uma carteira mesmo, mas aí deu certo. E aí eu entrei em exercício, em agosto de 2013, com psicóloga da prefeitura, efetiva, totalmente sem experiência de nada, só de estágio, morrendo de medo. Mas, com a prática, eu fui aprendendo, e essa psicóloga até hoje eu aprendo. Cada dia é um desafio diferente, hoje em dia eu trabalho na alta complexidade. Eu já trabalhei em CREAS, trabalhei em acolhimento familiar, e trabalho em acolhimento institucional de crianças. Trabalho no abrigo que acolha crianças de 0 a 12 anos de idade. Então, TJ Piauí vai ser tranquilo para você? Sim, sim. Mais ou menos, porque eu trabalho em articulação, a gente trabalha em articulação diretamente com a primeira vara da infância, da juventude aqui de Terezinha. Eu conheço a equipe técnica de lá, a gente conversa, participa de reunião, acompanha processos juntos, participa de audiência. Então, já sei como é a rotina de audiência, de processo e tudo, de acompanhar essas crianças, essas famílias. Lana, deixa eu só interromper, porque o que acontece com você é uma coisa muito bonita, porque você vai mudar o lado da mesa, você vai passar para o outro lado agora. De um cenário, de um tabuleiro que você já conhece, e isso arrepia, porque assim, pode ser que eu esteja falando besteira, mas você é vocacionada para essa área, você percebe? É bacana, é bacana ver isso. E, professor, é uma área em que eu realmente sou apaixonada. Quando eu entrei em exercício, antes de eu entrar em exercício, quando eu tomei pós, eu imaginava, não, eu vou trabalhar em crazes, porque todo mundo falava, essas vagas são para trás, os crazes não têm psicólogos. Então, eu já fui preparada, né, eu vou com crazes e tal, e aí me lotaram no crazes, né, já comecei na média, complexidade, né, lidando com situações de violação de direitos, e aí fiquei um ano intenso. Eu cheguei em crazes, mas disseram, Lana, você vai ficar no crazes durante um ano só, porque a prefeitura vai inaugurar um abrigo, o ministério que estava batendo em cima também, tinha que ter o abrigo do município, porque só tinha do estado. A prefeitura vai colocar esse abrigo em funcionamento, já tinha sido inaugurado, mas não estava funcionando, porque não tinha aqui. Você vai ficar lá, você e suas colegas no CREA, só enquanto a gente coloca o abrigo para funcionar. Então, já entrei no CREA sabendo, você vai pegar a experiência lá, me disse, para quando você for para o abrigo. Então, em 2014, eu comecei no abrigo, fiquei até 2016, aí de 2016 a 2019, eu fiquei trabalhando no acolhimento familiar. Em 2020, eu retornei para o abrigo. Em 2016, teve outro curso, não teve para assistência social? Para psicóloga? Teve, teve, teve sim. Da própria Secretaria de Assistência Social. A Álvaro foi aluno nosso e passou em primeiro. Nossa, que bom. Conheço muitos colegas que passaram nesse momento. É legal, é legal. E nesse meio tempo, você continuou estudando para concurso? Ou você parou e pensou, não, teve concurso? Você fez o anterior? Sim, fiz. Eu me considero uma concurseira de 2020 para cá. Apesar de 2020 para cá, eu ter feito só esse concurso do TJ. Porque assim, eu era uma pessoa que, como eu lhe disse, eu pensava que estudar para concurso era a mesma coisa que estudar, mesmo que estudar na universidade, estudar para prova e seminário. Mas aí, eu consegui passar na prefeitura que fossem mesmo métodos, né? Porque eu já usava. E aí, em 2014, eu fiz da prefeitura de Timó, que é uma cidade do Maranhão, que vizinha passei. Passei em terceiro lugar. Mas eu não cheguei, não entrei em exercício. Eu tomei posse, mas para mim, não compensava. O salário era baixo. Eu também tinha na minha mente que eu não queria, para a Lula, ter dois empregos de 30 horas, porque eu via colegas adoecendo e não dava conta de se dedicar 100% nem a um, nem a outro. E eu sempre tive isso, que onde quer que eu estivesse, eu queria dar o melhor de mim, quanto profissional, me dedicar, atender, ser realmente uma servidora pública. Eu não queria ficar numa correria, correndo de um trabalho para o outro e não dar o melhor de mim. Além de adoecer, né? Não estou falando que em todos os casos assim. Tem gente que se dá bem nessa rotina que gosta, mas para mim, eu fiz a escolha de estudar para ter um só vínculo de preferência. 30 horas ou então 40, mas não dois de ser cinco. Eu queria um emprego que eu tivesse uma boa remuneração, qualidade de vida e conseguisse ser uma boa profissional. Então, eu não entrei em exercício nesse outro vínculo que seria de 30 horas por tudo isso. E eu pensei, para mim é melhor eu aproveitar o meu turno livre à tarde e continuar estudando para quando aparecer uma oportunidade melhor. E foi o que eu fiz, né? Mas só que eu ainda tinha um problema de estudar só quando saía a notícia que ia ter o edital. Eu não me antecipava. O maior problema que eu fiz. Eu não me antecipava. E aí, em 2015, foi lançado o edital do TJ tendo essa mesma teimosia. Estudar quando sai o edital. Aí eu fiz, né? Mas eu me dei muito mal em português. Nossa, eu nunca vi uma prova tão difícil como aquela até essa do TJ. Porque prova de concurso de arquitetura é uma coisa. Agora, de tribunal, ministério público já é totalmente diferente. O nível é muito mais elevado. E eu senti isso na prática. Eu não me preparei para o concurso do tribunal em 2015. Mas você estava não estava? Não, não estava. O professor, na verdade, eu fiz mais por fazer mesmo. Não estava nem com vontade. As pessoas falavam, ah, saiu o edital. porque ela não me faz. Ah, ela não faz, não sei o quê. Eu, tá bom, mas eu fui sim sem vontade de fazer, de passar. Não estava muito preocupada, assim, sabe? Estava meio curtindo ainda a minha aprovação de 2013, empolgada ainda e tal. E aí eu fiz, eu fiquei em nono lugar na época, mesmo tendo sido ruim em português. 30 questões também de português, eu falo a prova em 2015. E era uma coisa assim que eu cheguei em casa, meu Deus, o que é aquilo? Eu não tenho aquilo na minha vida. Muito difícil, muita interpretação de texto, sintática, e tudo. E aí quando saiu o resultado, né, que eu abri, não, não deu, eu não pensei, não, até que eu fui bem, né, isso aqui. Estudou mais ou menos, né, estudei meio nas coxas. E aí eu me animei, eu comecei a me animar depois da aprovação, porque aí a gente formou um grupo com os aprovados, né, formamos uma comissão, porque no concurso anterior de 2009, haviam sido nomeados muitos psicólogos, mas com muita luta. Formaram comissão, foram atrás, e aí os aprovados disseram, gente, nós temos chance de ser chamados, que eram três vagas imediatas. Nós que ficamos no cadastro, temos chance de ser chamados, mas a gente tem que se articular. Ficou uma comissão, ir atrás, ir lá no PJ, e foi o que eu fiz, eu entrei para o grupo, fiquei fazendo parte da comissão. Aí a gente ficou naquela fase, analisando os documentos, vendo questão de lotação, agendando reunião, a gente teve reunião com o presidente do tribunal na época, com o corregidor da justiça, articulamos com os oficinais que já estavam lá, com a Laila também, e a Laila ajudou bastante, eu conheço ela, não pessoalmente, mas pelo WhatsApp a gente conversa de vez em quando. E aí a gente ficou nessa luta, de 2016, quando o concurso foi homologado, até 2020, quando expirou a validade, assim, eu acreditava que nós seríamos chamados, nós que ficamos no pedágio. E aí eu relaxei, eu fiquei deitada, esperando o dia que eu fosse nomeada, porque prometeram, a gestão que o treinador prometeu, queria chamar, o pedágio de reserva, já tinha o histórico, o terião, e aí eu fiquei nessa, na minha casa, esperando um belo dia e ia sair a nomeação. E mais uma vez, eu errei, porque infelizmente não aconteceu, chamaram só as três vagas imediatas, não chamaram o cadastro, e aí, quando foi em 2018, ainda eu fiz o Ministério Público do Piauí, que teve em 2018, eu queria fazer, mas mais, por pessoas me dizendo para eu fazer, porque eu dizia para mim, vou fazer, mas aí eu vou ser nomeada no TJ, já disseram que vou chamar, chamar o cadastro de reserva de outros cargos, eu vou ser chamada, eu vou fazer isso mesmo, aí, foi outro balde de água fria, porque eu não passei nem perto, eu fui eliminada, eu não fiz o mínimo na parte de direito, e a redação, porque a própria dissertativa na minha redação não chegou nem a ser corrigida. E aí, eu despertei, depois desse concurso de 2018, eu conversei muito com a Laíla, e aí eu vi que era a hora de eu realmente mudar, mudar a minha forma de estudar, de eu mudar o meu pensamento, que eu não ia conseguir passar no concurso melhor dessa forma. Realmente, me dedicar durante mais tempo, e foi o que eu fiz. E eu me matriculei em curso de português, fiz dois cursos de português, fiz um em 2018, outro em 2019, e aí eu vi muita coisa que a gente, pela gramática, na escola, a gente não tem essa consciência, porque é uma prova de concurso. E aí eu botei na minha cabeça, eu tenho que me dedicar a português. Português, um dia vai ser o meu diferencial. E aí eu fiz esses dois cursos presenciais, e aí veio a pandemia, eu me matriculei em cursos online, mas sempre focando no português. Eu fiz outro curso de português online, eu imprimia todas as apostilas, porque assim, eu não consigo estudar por tela, eu até tentei, mas eu não consigo. Eu preciso pegar no papel, eu preciso grifar, riscar, fazer meus esquemas, e aí eu imprimia todos os PDFs, eu respondi milhares e milhares de questões, botei na minha cabeça, eu não posso me dedicar só à parte específica, porque a gente tem esse problema, a gente, por específico o seu peso maior, a gente quer estudar mais específico e deixa as outras disciplinas de lado. E aí eu fiz um pronodrama, eu vi vários vídeos no YouTube, eu vi vídeos do psicologia nova, eu vi relatos de pessoas aprovadas, e aquilo foi me dando o exemplo e foi me inspirando, né, porque querendo ou não, isso dá um gás pra gente, a gente vê que dá resultado sim, você lutar, você ir atrás, e aí, eu até falei pra colegas minhas que fizeram o concurso, gente, vamos estudar português, acho que português vai fazer a diferença nessa prova, e realmente foi o que aconteceu, a minha pontuação específica foi a mesma de vários concorrentes, mas em português eu consegui me sair muito bem, né, foi uma prova muito difícil. Uma estratégia muito boa, foi uma estratégia muito boa. Foi, foi o que me salvou, que me colocou dentro das águas, né, porque eu já imaginava, eu comecei a estudar pra esse, ainda no evento eu comecei a me dedicar realmente a ser uma concurseira, não só de fazer prova, mas de ter a mentalidade e a consciência de que é ser concurseira, entre aspas, né, de ter o foco, ter a área, ter a disciplina, de estar estudando todo dia, eu estudava todo dia, de segunda a sábado, domingo eu tirava o dia pra descanso, porque não tem mente que aguente nem culpa, então eu comecei, eu pegava esses vídeos já provados, e eu via estratégias, eu fui montando a minha própria estratégia, né, então 2020 eu comecei a estudar realmente pra valer todo dia, respondendo questões, vendo provas anteriores, só que eu desmotivei no meio do caminho, tipo, meio com a crise existencial, eu pensava, eu continuo estudando, será que eu mudo o diário, será que eu faço minha graduação, e aí eu dei uma pausa, 2020, assim, segundo semestre, em janeiro de 2021 eu voltei e não parei mais, parei só em setembro de 2022, no dia 10 de setembro, na véspera da prova, estudava quase, quase todo dia, estudava de segunda a sábado. Vai ser chamada agora? Professor, assim, tem muitas especulações, as pessoas que estão lá dentro, que eu tenho contato, elas, assim, ninguém tem certeza de nada, é tudo mistério lá dentro, mas ontem o presidente do tribunal deu uma entrevista em que ele disse que pode fazer nomeações ainda em dezembro, o concurso ainda não foi alugado, a gente está aguardando ainda uma alugação, mas ele tem essa vontade, por entrevistas que ele já deu e assessores dele já falaram, que ele tem essa vontade de fazer algumas nomeações em dezembro, talvez não sejam todos das vagas imediatas, mas eu estou confiante, é o que eu espero, a gente que ficou primeiro, segundo, porque o TJ tem essa tradição de chamar poucas pessoas, e aí eu comecei a ser possível, tem expectativa. Mas mesmo assim ainda vale a pena, quando a coisa é chamada. Com certeza. Algumas observações, fica parecendo uma sessão terapêutica aqui, porque você está mostrando alguns pontos da sua personalidade que acho que são dignos de destaque. Desde o início, você percebia que você precisava ter uma mentalidade mais madura para o processo. Então, quando todo mundo falava que, por que você vai fazer concurso, não terminou a faculdade, de tal, deixa isso, etc., ou então, pô, você perdeu o TJ Piauí e você voltou a jogar no TJ Piauí e ganhou. Isso mostra uma característica sua de perseverança muito grande. E vamos imaginar que daqui a mais dois meses já esteja lá trabalhando tudo direitinho, pingou o primeiro contra-cheque, que é uma sensação indescritível. 30 horas, né, o TJ Piauí? 30 horas. O que você vai fazer com toda essa hiperatividade que você tem? Hiperatividade? Não entendi a pergunta. O que você vai fazer com esse excesso de energia que você tem? Porque tu é guerreira pra caramba, tu... Eu não vi em nenhum momento você falar ah, não, peraí, isso aqui não é pra mim. Em nenhum momento você disse não. Você deu pausa, mas você não disse não. Chega. Acabou. Isso. Pois é, eu, assim, professor, eu montei todo um plano na minha mente. Em 2021, eu comecei mesmo essa rotina de estudar e parei agora em 2022, eu escolhi a minha área. Eu disse pra mim, eu quero tribunal. Comecei a pesquisar notícias sobre futuros concursos de tribunais no Nordeste. E pensava, eu quero um tribunal no Nordeste. Comecei a estudar português e continuei, que eu já vinha, né, português, a inserir matemática, raciocínio lógico, informática, e as duas de direito, constitucional e administrativo. Mas eu não foquei no TJP ali em si, apesar de que já havia burburinho de que haveria TJP ali. Porque quando o presidente atual, ele tomou posse, ele disse que faria concurso. mas aí eu foquei em tribunais em si. Em dezembro do ano passado, realmente saiu a aprovação do concurso, que haveria o concurso, e aí eu foquei. Eu vou fazer o TJP ali, eu tenho que passar. Mas eu tenho que passar nas vagas imediatas. Eu imaginava, vão ser poucas vagas, nos dois últimos foram três vagas. Então, até a colocação assim, meio que eu fiquei assim, imaginando. Eu imaginava, eu tenho que passar dentro das vagas, porque eu fui muito frustrante. Para mim, eu ter sido aprovada no cadastro de reserva em 2015, que era toda a expectativa para quatro anos de estudo para esperar ser nomeada e não acontecer. Então, eu coloquei para mim, eu tenho que passar, eu acho que passaram as três vagas, que foram os cursos anteriores. E eu tenho que passar o terceiro ou o segundo. Eu quero a terceira, o vago ou o segundo. Eu coloquei para mim mesmo. E eu dei o meu sangue, investi toda a minha energia, o meu tempo, investi em curso e material. E aí foi incrível que eu consegui, eu passei, né, em segundo lugar. E eu já estou aqui pensando como é que vai ser, né, quando eu estiver lá em exercício. Eu já pesquisei sobre cursos, sobre outra pós, eu já tenho pós, né, mas eu penso em estar sempre fazendo cursos, é uma coisa minha, porque o trabalho que eu estou atualmente na alta publicidade, cada dia é um desafio. A gente estuda muito, a gente tem que fazer, procurar os profissionais e eu já estou pensando, né. Os cursos que eu vou fazer, já tenho que ir lá e ir lá e ir lá, o que faz desse curso? Desse outro aqui, estou vendo pós, eu já estou imaginando milhares de coisas, né. Porque, como eu digo, para mim não vale a pena só estar num lugar para ir lá fazer um trabalho mais ou menos, não. Não quero me dedicar o máximo de investir nisso. Faz todo sentido. Lana, como é que você chegou no Psicologia Nova? Eu conheci o Psicologia Nova em 2018, no concurso do Ministério Público. A Laila já havia me dito que havia estudado com vocês no TJ 2015, e aí eu fui pesquisar, eu comprei curso... A Laila foi o primeiro lugar do concurso passava na nossa do TJ Piauí. O segundo lugar também foi aluno nosso, acho que o terceiro não foi. Ou parece que foi e tal, e eu acabei não botando na nossa lista, não lembro bem. Ministério Público e Piauí, se não me falo a memória, também o primeiro lugar foi nosso. Eu tenho que procurar no meu lugar do Farrabes. Pois é, só que aí eu comprei o curso de vocês, mas aí eu desisti da compra. Você vê, né, como eu não estava muito preocupada, né, eu desisti da compra, né, e resolvi estudar só por livro, né, eu tinha lá o livro de psicologia organizacional, quer saber, vou estudar pelo livro mesmo e tal, e aí eu acabei desistindo, né, infelizmente. E aí agora, novamente, eu voltei para vocês, né, eu já vinha estudando desde janeiro, como eu disse, eu priorizei as disciplinas gerais, porque eu jurava que tribunal ia cair pelo menos direito, né, constitucional administrativo, não cair. O edital foi uma surpresa, né, e o edital maravilhoso, mas eles pesaram a mão, né, apesar de ser poucas disciplinas, eles pesaram a mão, principalmente português e legislação. Especificou, eu estava tranquila, dá para responder de boa. E aí eu voltei para vocês, né, quando lançou o edital, em junho, imediatamente, no mesmo dia, eu comprei o curso, porque eu já vim estudando mais por livros, né, e aí, em junho, esse material de vocês, eu comprei o curso específico, me ajudou muito, porque eu montei o meu cronograma, eu já tinha terminado português e legislação, eu estava só revisando, então, de junho a setembro, eu me dediquei todo dia a estudar a parte específica. À tarde, quando eu voltava do trabalho, à noite, eu revisava português e legislação. Então, como o curso de vocês é dividido por aula, eu organizo um cronograma a partir das aulas, né, essas aulas, eu dividi elas em blocos, né, como eu disse, eu só consegui estudar pegando, então, eu dividia os blocos, o número de páginas, quantidade de páginas, e assim, me ajudou bastante, porque teve uma hora que eu entrei quase em desespero, meu Deus, eu não vou dar conta de estudar tudo isso, é praticamente todo o curso de psicologia, esse edital, e eu estava meio assim, na paranoia, que eu tinha que estudar por todos os livros que eu tinha, e assim, eu não ia dar conta e ainda ia adoecer, então, essa partida, vocês me deram um direcionamento incrível, porque eu vi que eu não apresenta estudar tudo o que tinha no livro, todos os teóricos, conhecer tudo aquilo, porque eu estudo para concurso, ele é direcionado, e esse material me deu esse direcionamento. Lana, você falou um negócio muito importante, tem alguns grupos do WhatsApp que o povo indica, ah, sei lá, vai estudar para tal concurso, pega tais e tais livros, são livros genéricos, eu costumo dizer que a vantagem de você ter um curso direcionado, é que você sai de um nível onde você está muito desfocado, você não vai ler todas as obras completas de Freud, para você ter algo direcionado, e isso corta anos de estudo, é uma experiência, assim, que é diferente da experiência da faculdade, então, eu costumo dizer que aquele concurseiro que está começando a estudar para concurso por livro, pelo material da faculdade, ele está perdendo tempo, o primeiro caminho dele é vou resolver prova, e aí eu vejo, está a empresa, está o professor, não sei o que, não sei o que, será que com ele eu consigo chegar mais rápido para a resolução da prova, porque o objetivo é a resolução de prova, muita gente perde tempo demais nisso, nossa, nossa, orgulho, bate muito orgulho. E eu perdi muito tempo, realmente, de janeiro até júnior, eu perdi muito tempo estudando livros e livros, eu também respondia questões, mas eu estava priorizando muito o conteúdo do livro, e aí quando eu comprei o material de psicologia nova, não, assim, mudou totalmente a minha rotina de estudo, eu estudava com mais prazer, mais motivado, porque quando eu abri o livro e aquilo, tantas coisas, nossa, eu conto de jogar esse livro para lá, não quero nem mais saber, mas o material de vocês, não, e aí eu ia responder, eu estudava, eu pederco, eu grifava, eu ia para as questões, e assim, é um material que eu recomendo, que é um material excelente, bem organizado, e tudo. É, você lia o material e via que dá para responder as questões, é isso, é só isso que a gente faz. Isso. O que você aprendeu nesse seu percurso do ano para concurso? Você tem mais ou menos uns 10 anos aí estudando para concurso, o que você aprendeu ao longo do tempo? Eu aprendi, primeiro, a ter disciplina, né, eu aprendi que, mesmo que eu só tivesse uma hora por dia para estudar, eu tinha que usar aquela mão, organizei toda a minha rotina de vida pessoal em torno do meu estudo para concurso, porque trabalho é trabalho, eu tenho que estar lá todo dia no meu horário, mas vida pessoal, lazer, outras atividades, fazer compras ao médico, tudo isso, eu fui organizando em torno do meu estudo, eu primeiro fazia o meu horário de estudo, e o horário que sobrava, eu ia organizar a minha agenda pessoal, porque geralmente a gente quer fazer o contrário, né, e eu aprendi que eu tinha que focar no meu estudo, eu já estava com muitos anos de formada, não era a situação que eu imaginava para mim, assim, que eu passei para psicólogo na prefeitura, eu imaginava estar alçando novos voos, né, estar subindo os degraus, que é o que todo mundo quer, subir na vida, melhorar de vida, ajudar a sua família, ter uma qualidade de vida melhor, e aí eu estava realmente bem para baixo, né, decepcionada comigo mesma, né, poxa, quase 10 anos da mesma situação, não estou conseguindo mudar minha vida, né, mudar meus estudos, e aí eu aprendi a ter essa disciplina, ter esse objetivo de realmente levar a sério mesmo, e questão de concorrência, no começo eu me preocupava com concorrência, mas eu vi que concorrência é só um número, né, não quer dizer que todo mundo que vai fazer aquela prova se preparou, ou estudou, alguns não só fazem o fazer, como no começo fiz, porque disseram para o fazer, então eu organizei toda a vida, assim, naquele, a gente sempre tem previsto, né, nossa vida tem problemas, tem tudo, e aí nos dias que eu não conseguia estudar, eu realocava aquele horário para o final de semana, mas eu nunca deixei de estudar um dia sequer, e aprendi a fazer revisões, eu não tinha o hábito de fazer revisões, então durante esse tempo eu nunca deixei de ver os conteúdos, eu comecei a ver no início dos meus estudos, não vou dizer todo o conteúdo que eu estudei de 2021 para cá, o conteúdo do edital, durante esse tempo que saiu o edital, até setembro, eu continuei vendo todos os conteúdos de português, legislação, e depois específico, que eu acabei deixando um pouquinho para mais tarde, então eu aprendi a montar o meu ciclo de revisão, tem vários métodos pontos aí no mercado, e às vezes a gente cai na ilusão de que se deu certo para aquela pessoa, para a maioria, vai dar certo para você, e eu aprendi na prática que não é assim, eu fiz, acho que eu fiz todos os métodos que tem prontos aí no mercado, e eu não me dei bem, eu estava ficando numa obsessão, de, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que registrar, e o que eu fiz? Eu montando o meu próprio método de revisão, porque eu pensava que estudar era só você sentar na cadeira, ler aquele material, escrever, responder questões, não, o estudo para concluir tem uma ciência também, e aí eu aprendi isso, eu construí a minha forma de estudar, aquilo melhor aprendia, e aí toda semana eu estava em contato, todo dia eu estava em contato com aqueles conteúdos que eu já tinha visto, então a disciplina é uma coisa que eu já tinha, mas aumentou o meu espírito, e a questão de manter o foco, porque é difícil, é muito difícil você motivar, você não vai ter motivação sempre, ainda mais quando você já tem um trabalho, você já chega do seu trabalho cansado, às vezes é só deitar na cama, dormir a tarde toda, mas aí você tem que pensar, não, eu tenho um objetivo, então eu planejei todo o meu caminho na minha mente, e o destino final era a aprovação do TJ, sempre que eu estava pensando em desistir e deixar para lá, eu focava, eu tenho esse objetivo, eu estou no meio do caminho, o meu prêmio está lá no final, que é a aprovação do TJ, e eu tenho que conseguir isso, e assim, é uma luta que a gente tem que estar todo dia aí, pensando na o que é prioridade para a sua vida, a minha prioridade durante o mês de dezembro de 2021 até agora, era o TJ, eu dormia, o TJ, respirava o TJ, eu aprendi também a gostar de responder questões, no começo, era muito chato para mim, eu não tinha o que responder questões, eu assinei também um aplicativo de questões, e eu não sabia nem responder questões, porque eu queria olhar os comentários de todas as questões, das que eu acertava, das que eu errava, aí eu pensei, que coisa chata isso aqui, aí parei, eu tenho que responder questões, mas aí eu aprendi, vou olhar os comentários só das que eu errei, depois eu volto para responder novamente para ver se eu aprendi, e foi no dia a dia mesmo que eu fui construindo esse hábito e começo a se tornar prazeroso para mim, virou um hobby para mim, responder questões, tanto é que às vezes eu deitava para descansar, para dormir à noite, eu ficava, nossa, que vontade de responder questões, e ela respondia nem que fosse questões, mas estudar é chato, o que tem que estudar é bom, estudar chato, porque você fica lá sentado, algumas horas do seu dia, deixa de sair, deixa de passear, de ver seus amigos, mas aí você tem que encontrar uma forma que esse estudo seja prazeroso para você, e as questões se tornaram um estudo mais prazeroso para mim. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está estudando, seria isso, montar a sua disciplina, ter a sua rotina, não esquecer as disciplinas gerais que caem no fundo, fazer revisão é extremamente importante e responder questões, porque foi o meu diferencial, eu digo com toda certeza que foi isso. Nilson, parabéns, Lana, parabéns pela sua aprovação, parabéns pela cabeça limpa que você tem, muito bem organizada, estruturada, então, dentro da parte de gestão do conhecimento, a gente pode dizer que você tem um aprendizado de laço duplo, você aprende com a situação e você reforma a maneira de agir diante do mundo. dá para ver direitinho a sua evolução do pensamento ao longo do tempo com relação a questões, a revisão, a organização digital, a estudar por livros, material mais focado, menos focado, pegar até o próprio material de algum site de questões, ler todos os comentários, depois só ler as que errou e tal, isso é uma evolução. E eu tenho certeza que logo a gente vai ouvir falar de Lana novamente, dentro do TJ. Amém, amém, estou muito animada, já quero começar logo, penso, meu Deus, como ele está demorando, eu quero ser nomeada, eu quero começar logo, quero voltar embaixo. É, eu tenho que destacar aqui esse time gigantesco que está dentro do TJ Piauí, das meninas que já estão lá, eu tenho um super carinho por elas, porque são muito boas, muito boas mesmo, e aí nós temos aqui, deixa eu me ler, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, a lista dos aprovados, que foram alunos nossos. O Lucas Souza de Fonseca, primeiro lugar TJ Piauí, que já tinha sido aluno nosso em outro curso, nesse também, para o TJ Piauí, ele passou em outro concurso também, a Lana, que está nos assistindo aqui, carinhosamente na entrevista, temos em terceiro lugar a Olga Santana, em quarto lugar a Isabel Cristine, em quinto lugar a Francisca, em sétimo o Pedro Augusto Lima Monteiro, em oitavo a Ingrid, em nono a Emeline, em décimo Mateus, décimo primeiro Juliana. Negros, Ingrid e Lorena, primeiro lugar, quinto lugar a Alda, a Sátila, primeiro PCD, gente, o nome da Sátila está em todos os editais, todos, e segundo Maria do Espírito Santo, então assim, deu certo, a preparação do Psicologia Nova não só alcançou os primeiros lugares gerais, primeiro de cotas, primeiro de PCDs, como do concurso passado e provavelmente do próximo concurso também, eu estou muito feliz com esse resultado, assim, o TJ Piauí, ele mostra uma pauta progressista no sentido de ter uma forma de atuação, na minha opinião, depois de você entrar lá você me avisa, está certo? Com certeza. mas muito mais madura e menos engessada do que 90% dos tribunais, muito mais orientada para a população. Eu vi isso na entrevista com a Laila, a segunda entrevista que eu fiz com ela foi fantástica, e enfim, logo, logo eu espero dar notícias de Lana aqui também, daqui a 10 anos. Lana, e aí, tudo bem? Como é que você está? Vamos falar um pouco do seu trabalho? O que você tem feito aqui? Porque eu acho que o nosso papel no campo dos concursos é esse, não é só levar a pessoa, uma metáfora horrível, mas foi o que me ocorreu aqui, levar a pessoa do México para os Estados Unidos, mas mostrar como é que funciona a coisa lá, lado bom, lado ruim, as dificuldades e tal, isso é importante, não é só de atravessar a fronteira, mas mostrar que existe uma boa vida inteligente e muito aguerrida, isso é necessário, no serviço público. Lana, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Quem quiser falar com você depois, pode falar com você por onde? Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, espero poder ajudar os concurseiros que estiverem assistindo esse vídeo, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o meu Instagram, mas assim, eu no Instagram posto muita coisa, não, mas pode me mandar mensagem no direct, Lana Valmi, Lana com dois Ns, V-A-L-M, Lana Valmi, meu Instagram, pode me procurar, Lana Valmi, Lana, dois Ns, V-A-L-M, sobrou, peraí, Valmi, é Valmi, V-A-L-M, V-A, pronto, acho que agora eu vou acertar, Acertei? Bom, então, aceitou, então Lana Almeida, que nem Lana Almeida, meu nome, primeiro nome e o sobrenome. Ah, faz sentido. Porque primeiro, eu não encho muito assim no Instagram, eu nem lembro direito, mas tem o meu nome, Lana Almeida, embaixo, o arro, Lana Almeida, fica mais fácil. Pronto, muito obrigado, Lana, um grande abraço com Deus, muita energia e paz aí nessa nova fase de vida, muito axé, como eu digo nas nossas aulas e, enfim, o TJ Piauí ganhou uma excelente pessoa e profissional. Um abraço. Obrigada, professor, estou à disposição para, doutoramente, quem sabe, estar aqui novamente falando sobre minha experiência lá no TJ. Amém, amém, amém. É isso, gente, mais uma entrevista aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso Psicologia Nova essa grande família. Nós choramos juntos, nós rimos juntos e nos alegramos juntos. O nosso objetivo é esse, é mostrar resultados. E deu certo aqui com a Lana, espero que logo, logo ela esteja aqui novamente falando um pouco do trabalho dela dentro do TJ Piauí. Dedinho Cruzado que eu quero, eu quero publicar com o maior gosto do mundo a foto dela assinando esse termo de posse. Torço muito, torço muito por todo mundo e torço por você também, porque a próxima entrevista aqui pode ser a sua. Um grande abraço, muito axé e te vejo na próxima entrevista ou em nossas aulas ou em nossos cursos ou nossos grupos do WhatsApp ou Instagram ou Facebook, TikTok, enfim, mantenha-se em movimento. Tchau. 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 Tchau.